A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pari, quero amores do Mano Seco! 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 Os portais do meu mundo Rio-Paga 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 O mundo todo É o nosso tempo passado O Jovem do Pão Rio-Paga 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 Minha cidade é fogo e em Polônia E o fã de escorror, o meu nome Minha cidade é fogo e naoia Amor, amor, amador Olá, meu estado Olá, minha cidade É feliz Minha cidade é o seu problema Eu não sou ninguém Porque eu não sei se meu amor A nossa família, eu moro por baixo, eu tenho que fazer, é a vida, 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 é a vida. A nossa família, eu moro por baixo, eu tenho que fazer, é a vida, 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 O que é isso? 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 O que é isso?